Obrigada! É macacão? É macacão? Que luxo! Que lindo! Eu já falei aqui que eu amo e estou provando que eu uso bastante. Mas diferente de um tecido que a gente normalmente não pensaria, né? E de uma cor que está super em alta agora no inverno, que é o verde militar. E eu já usei esse macacão aqui no programa, Katia. Já não lembro. Eu vou até postar no meu Instagram, depois vocês olham, um look completamente diferente. É bom para vocês verem como uma peça dá para usar de várias formas. Então é essa história de não poder repetir roupa nem pensar. Não, bobagem. Katia, isso aí eu falo, é só para quem pode pegar roupa emprestada, né? Ou para quem ganha muita coisa. Imagina a gente ter que comprar uma roupa diferente. Não dá. Não há dinheiro que aguente, não há espaço no armário, não dá, né? Agora, pode jogar uma jaquetinha, por um adereço diferente, né? Claro. É que assim, tempo é maluco, né? Hoje em São Paulo já fez calor, já choveu, já fez frio. Então eu estou aqui sem nada, mas dá para colocar uma jaqueta. No outro look que eu usei, eu usei com uma blusa por baixo de renda, deixando uma manga. Vem com colete em cima. Olha que legal. Dá, ó, só soltar a criatividade. Agora, para a gente aprender a soltar a criatividade, hoje o look é tendência de inverno 2017. O veludo que você falou que está super em alta, né? Isso. E será que o frio chega, né, Katia? Ah, chega, menina. Você viu que amanhã já vai fazer mínima de 14 graus? Porque as lojas já estão aí, né? Com várias peças de inverno. Então isso é o que você vai encontrar muito nas vitrines e a gente vai dar umas dicas aqui de como usar. E o que você gostar, você pode aderir. O que não gostar, deixa quieto. Deixa para lá. Esse look é bem bonito, né? Katia, o veludo, ele chama bastante atenção, né? É um tecido brilhoso, não é todo mundo que gosta. Então esse é um visual que você pode usar durante o dia, também pode usar à noite. Se você não quer chamar tanta atenção, escolhe o veludo na cor escura. Tá. Esse é um azul marinho, uma calça, não precisa usar um vestido inteiro de veludo, uma peça inteira. Então a cor escura vai sempre chamar menos atenção, se você não gosta de sair por aí brilhosa. E o veludo claro, porque o tom pastel está muito em alta agora no inverno. Só que ele no veludo destaca mais, né? E aumenta, né? Aparece mais, aumenta também. Então o veludo na cor escura é uma opção mais democrática. Você também pode optar por blusas de veludo, como eu falei, não precisa ser o look inteiro. Pode ser um blazer, quem é mais discreta, não quer estar fora da tendência, vai pra bolsa. Sim. Vai pro sapato, vai pra choker. Então vai no acessório e aí, quando você se acostumar, parte pra roupa. Aquela saia. Saia lápis. Diferente. De veludo. Mas compridona, né? Esse é o comprimento ingrato, que eu chamo. Porque ele é difícil, Kátia. Ele achata. Ele achata, né? Ele achata. Mas você viu que ela é plus size e usou ainda com a sandália de tira no tornozelo. Então assim, não me importo se vai achatar. Não tô ligando pra isso. Mas quando você não tá ligando, tudo bem. Mas o que que ela fez? Cintura alta. Ah, tá. Mas a gente... Aquela história... Ah, tá. É bom. Cintura mais alta. Aquela história que você falou da gente subindo pra ver onde pra gente fica mais legal também, Isso. Exatamente. Aí você vai tendo no seu corpo. Aí colocou a cintura alta e colocou a estampa em cima. O foco é a parte de cima, não é o veludo. Pra não chamar atenção, né? Exato, Kátia. A Ingrid, nossa modelo, tá com um vestido de veludo. Por favor, Ingrid, pode entrar. Olha só na Ingrid. É um veludo estampado. Pois é. Ele quebra um pouco aquele brilho do veludo molhado. É verdade. Pra quem não curte muito que ele fica muito brilhoso, então vai no veludo estampado. Uhum. Ela é mais baixinha. Então, olha onde para o vestido dela. Tem que ser mais curtinho, né? Mas também não muito curto, né? Ah, não. Se não ficar estranho, né? Exatamente. E de manga comprida, pro inverno, que você pode usar bastante. E a gente não colocou um todo fechado, justamente por isso. Ela é mais mignon, mais baixinha. Então, ele tem um pouco de decote aqui no busto, um pouco de decote no ombro, pra deixar a pele à mostra e ajudar também a não achatar esse visual, dar uma alongada nela. E o sapato alto, né? O sapato alto, que ela colocou com uma plataforma, que é mais confortável. Escarpã, que dá pra usar com meia, mas meia com sandália também volta agora, Cátia. Meia com sandália? Meia com sandália. O dedinho coberto? O dedinho coberto. Meia rastão, que a gente falou semana passada. Acredito que eu vou ter que usar isso, porque a gente paga tanto a língua. Eu acho ela tão feia. Mas eu falo, não precisa usar. Mas você já reparou? Tem muita coisa que a gente meteu a boca no passado e depois você tanto vê que você acha bonito. Ah, eu que tava de sapato branco semana passada, de bota branca. É, mas a sua bota branca era furadinha e não parecia tão branca. Mas meia com sandália, meia rastão com sandália. Então, tá liberado. Sandália mesmo? Com os dedões todos de fora? É, o que eu acho... Aqui eu tô dando uma dica minha. Quer usar com sandália? Eu uso uma sandália mais pesada, salto mais grosso. Pode até ser de tira, mas uma tira mais grossa. Ah, não tira fininha? Não, é. A sandália muito delicada, não. Mas com cara de inverno mesmo. Acho que aquelas de camurça, de veludo, ficam ótimas com sandália. Mais pesada. Com mais... Pra combinar com a minha calça. Aí você podia trazer umas pra gente ter uma ideia. Porque você tava falando, tô abrindo umas telas mentais péssimas. Não, vou trazer. Porque com imagem fica mais fácil, né? Porque depois daquela costura na ponta... Ah, é, tem a costura também. Ah, mas a gente coloca a costura pra baixo, dá uma enganada. Eu vou colocar umas... Me ensina. Se eu não trouxer aqui, Katia, eu vou colocar nas redes sociais pro pessoal olhar. Aí você só segue a Natália Batista pra você pegar as dicas, que eu bem faço isso também. Obrigada, viu Ingrid? Vamos ver mais uma dica pro inverno? Militarismo. O tal do verde que você falou, né? Verde, militar. O camuflado também, que vem muito forte. E Katia, muita gente fala, ah, mas militarismo não é uma tendência que eu goste, né? O militar, ele é muito esportivo. Não precisa, não necessariamente. Que nem eu tô aqui com o macacão, que é mais arrumadinho. Coloquei um cinto. Ou você pode usar num casaco, que fica super bonito também. Fica lindo com essa calça assim, né? Que é uma... Verde com azul, né? E fica lindo, olha só. Lindo. Não necessariamente, Katia, precisa ser uma coisa esporte. Ali com uma sapatilha, só a calça camuflada. Com tricô, né? Que dá um look pra trabalhar. Ah, dá e fica bonito. Dá pra trabalhar. O verde militar, ele é considerado um neutro hoje. Uhum. Entrou na mesma cartela do preto, marrom, branco, então usa sem medo. Aquela marrom, a jaqueta, também verde militar. Também verde militar, com a camiseta, a saia mídia, bota branca. Esse é um look bem tendência. Bota branca, mas com aqueles detalhes que a gente falou. Que não fica tão branca. Eu passei esses dias aqui na Paulista, tinha uma loja e eles estavam fazendo uma liquidação de sapatos. Tinha bota branca, eles puseram bem lá no fundão. Porque as pessoas tem uma certa resistência. Então quer dizer, é pra gente acostumando aos poucos, veste, escolhe as furadinhas como você já ensinou. Aqui do lado é vazado dela, né? Ou usa com calça jeans, aquela bootcut, que é a calça jeans pra bota. Aparece só a pontinha da bota. Vai se acostumando aos poucos. E cada um, Kátia, adequa a tendência ao seu gosto. É verdade. Não precisa usar a tendência igual tá aqui na foto. Você é que escolhe. É. O que fica bem pra você. Isso mesmo. A Tamira está com um look bem legal, que tem aquele maxi colete, que você já falou também, né? Que é ótimo pra disfarçar o quadril. É. Ótimo pra dar afinada, Kátia. Ele esconde ali barriguinha, pneuzinho, flanco, quadril. Mas o que que é legal? O maxi colete ser mais escuro do que a roupa de baixo. Ah, tá. Então não adianta eu colocar uma blusa preta e o maxi colete branco. Vai ficar maior ainda, né? Porque aí você pode criar o efeito contrário. Então, o claro embaixo e o colete escuro em cima. E nela, como ela tem a perna mais fininha, a gente colocou a estampa embaixo. O camuflado embaixo. Agora, se tiver uma perna mais grossinha, inverte. Inverte. Coloca o camuflado em cima, porque a estampa vai aumentar. É. Tá? Toda parte onde você tem estampa é onde aumenta mais e chama mais atenção. Tá. Acho que é super bonita com a camisa branca, né? Você pode ir enfeitando, né? Tem vários usos, né, Kátia? E você viu que ali também tá num look mais chique. O camuflado não precisa ser esportivo, usar só com bota. Tem gente que fala, ah, mas camuflado eu vou usar com bota, só parca. Não, dá pra usar pra trabalhar também, fica elegante. Deve ser só uma militar. Isso, não é exército. Não. Vai colocar um coturno, colocar uma mochila. Nada disso. O que tinha aqueles pets, né, na estampa. Não precisa. Não precisa disso, não. Pode ficar elegante. Vamos ver mais um. Próximo, o esporte. Essa tendência esporte, Kátia, é o seguinte. É você pegar elementos, né, tecidos que são de práticas esportivas, mas usar sem parecer roupa de ginástica. Ah, legal. Então, no primeiro look ali, o que que a gente tem? Essa calça com a listra lateral, que é típica de agasalho. Isso. Que chamam de tracker pants. E você vê que tá num look com escarpão, look pra trabalhar. É. No segundo look é o moletom, que também é típico de prática esportiva, mas que tá num vestido. Uma sandália também. Você coloca uma sandália muito bonita, um lenço no pescoço. E no último look é o tênis de academia. Tá? Um tênis bem esportivo, com terninho. Esse a gente não tá acostumado a ver mais, né? O tênis é mais fácil, né? É mais fácil. Mas essas calças listradas, o moletom... Então, é a roupa que você usa em prática esportiva, moletom, essas calças de agasalho, usadas de uma forma diferente, sem parecer que você saiu da academia. A de lá, vamos ver a de lá, o que ela traz. A blusa de moletom? A blusa de moletom. Não parece moletom que tem essa aplicação no ombro, né? Aí é o moletom mais chique, Kátia, que a gente chama. Agora são os moletons chiques. Mas você pode usar o conjunto inteiro de moletom com salto, que tá usando bastante. Aquele agasalho? A calça de moletom. Cinza mesclado? E o cinza mescla é a cor mais fácil de usar. Por incrível que pareça. Eu vou te encerrar o meu de lá. E eu ponho na padaria, vou dar uma volta na Paulista no domingo de tarde. Não, mas dá pra usar de uma maneira mais chique. E aí, você tem em casa um conjunto de moletom lá, aposentado. Você compra pronto esses apliques. É. Então você vai e coloca enfeita. O legal é ele não ser tão largão. Tá, mas parece que parece que é do namorado e do marido. Ou até você... Essa blusa do namorado e do marido tá em alta. Aí você coloca com uma calça mais sequinha. Mas aí põe um cinto? Se for uma camisa, tá falando ou moletom? O moletom, sabe, do namorado, soltão? Aquele grandão? Aquele grandão. Tá na moda você usar, mas aí você usa com uma calça skinny bem sequinha. Uma botinha também pode usar. Também tá em alta. Tem umas mais ousadas que usam só ele. Como se fosse um vestido de moletom. É, parece que saiu da cama com o namorado, foi no banheiro fazer um xixi e deu escadinha. Que usa como um vestido de moletom. Você compra... Tem várias lojas vendendo um vestido de moletom. Que parece um moletom grandão, comprido. Com aquela barra e tudo? Com a barra e tudo. É mesmo? Tem... Eu acho que é questão de estilo, né? Tem várias artistas. A Rihanna usa muito. Aí eu vi, mas um dia parecia que eu tinha esquecido a calça. É que aí é muito curto, né? Gente, ele passa maquia. Eu acho muito usado. Eu acho uma coisa bem pra artista mesmo. Acho que na rua, no dia a dia é difícil. Mas olha esse vestido de moletom. Eu achei bem bonito. É lindo esse vestido. Vestido muito bonito. E sentonhadinho, olha que bonito. O moletom, Kátia, se ele é muito largo, ele passa um ar mais despojado. Então, quanto mais ajustadinho no corpo... Melhor, né? Fica esse ar menos esporte, menos largado. Fica mais chique e desenha melhor o corpo. Bom, lembrar, gente, que é o que a Natália sempre fala. A gente mostra aqui a moda. Não quer dizer nem que você ache legal o que você use, mas a moda é essa. E pra sempre, gente, tem alguém que vai curtir aquele estilo. Gosto, Kátia. O que é feio pra um, pra outro é bonito. O que é legal numa cultura, na outra não é. Também tem essas questões, né? Então, você vê o que fica melhor. E você adapta a tendência. Não precisa fazer, sabe, copia e cola da revista, copia e cola do desfile. Não. Vê o que você tem em casa, vai ajustando. E é assim que... Eu acho legal de ser a moda. E hoje tá cada vez mais democrática, né? Você encontra pra todos os gostos. Antes era assim, essa é a tendência. Aquilo e acabou. Você não encontrava, mas nada diferente. Não encontrava. Agora não. Agora você tem muitas opções com preços de todos os jeitos, né? Então, aproveita e use a moda a seu favor. Não o contrário. Não seja escravo da moda. É, porque aí não é legal, né? Deixa eu aproveitar e agradecer a Ingrid, Tamires e Ádila. Pode entrar, meninas, por favor. E aí, por favor. Elas são lá da Maxfama, o site maxfama.com.br. Agradecer também a loja Caia Estatua Pé. O telefone é 2225-1281. E quer pegar umas dicas bem legais, outras dicas, né? Com a Natália Batista. O site dela é nataliabatista.com. Não esquece que o Natália é com TH, tá? Lá você vai saber também o trabalho dela sobre consultoria de imagem. Pode também esquecer aquele conceito que consultora de imagem só pra quem tem muito dinheiro, né? Não, Cátia, não é assim. Quem tem muito dinheiro, não comprou, não gostou, joga fora e compra outra. Ou pega, né? Também, artista, que fala, ah, só pra artista. Artista pega emprestado, ganha bastante coisa. Então, todo mundo, hoje, tem direito à informação, pode ter acesso, pode fazer consultoria de imagem. É muito democrático. Até uma medida econômica, porque você já compra só que você vai usar de acordo com o teu corpo, né? E aproveita muita coisa que tem normário. Então, pois é. Olha o Instagram, arroba NB Batista e Facebook, Natália Batista. Lá você tem mil dicas sempre. Começa a seguir lá que você vai ver. Beijo, Bela. Obrigada, Cátia. Beijão, viu? Que agradeço. Então, beijo na sua frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.